Mara Marlão! Aplausos 1, 8 Não deixa ele ficar olhando Puxa mais a pegada da naquela Puxa mais a pegada da naquela Vai tocar som vai pro mão, só pra acionar o rosto Eu sou o meu rosto. Deixem ele pular não. Mantenha o joelho de dentro alto. Não é eu. Mantenha alto, mantenha alto. Isso, mantenha alto. Não deixe pular. Mantenha alto com o joelho de dentro. Só põe com o reino baixo. Mantenha alto. Mantenha alto. Mantenha alto. E agora? E agora? Vai pegar aí Marlos, bora me pegar! Vai deixando os ganchos dele defendendo o pescoço. Não perde a posição Marlos! Esse aí, coladinha não vai entrar! Agora bora defender o pescoço com cuidado e saindo, doutor. Não dá pra ficar aí só agora. Tem calma Marlos, coladinha não vai entrar! Sem pressa! Não pega a posição Marlos! Não pega a posição, vai pegar! Isso aí, boa! Roda aí juiz! Boa! Corre aí, não alivia! Não alivia! Isso! Segura a mão de cima! Isso! Tira essa pegada de baixo, Não pega a mão de baixo, não pega as duas mãos de cima! Cai, isso! Pronto! Ae! Tem uns três minutos pra sair, bora! Isso! Segura a mão de cima, vai virando de barriga pra cima! Vai saindo das boas de branco do chão! Vai encostando as boas de branco do chão! Tem dois minutos ainda, Marlos! Vamos aproveitar essa posição aí pra pegar! Eu estou bem tirando as costas da saída das unidades, solta as costas no chão, ele devagar e bota as costas no chão. Isso, bota teu dinheiro pro chão, vai sair com essa coisa. Cuidado. Vai bater com a luzinha. Cuidado com a luzinha. A mão de cima. Cuidado. Sai daí. Tem um minuto e cinquenta pra sair dele. A gente vai passar com a saída. Sai. Vai bater com a luzinha. Retom, chuta uma perna pra trás. 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 As duas mãos vão passar. As duas mãos vão passar. Cuidado que vai bater com você. Vai acompanhar. Põe, mano. Um minuto, maluco. Não pega a posição, maluco, vai sair. Um minuto, um minuto. Bota a mesma aqui que eu vi. Não tem noção de balanças, não tem noção de balanças, não tem noção de balanças. Nem noção de balanças, não tem noção de balanças. Várias milhas, dos ricos no seu lugar. 20 segundos, Marlão! Sai contra ele! Sai contra ele! Sai contra ele! Juta, Marlão! Finaliza! Defende pra suicídio! Defende pra suicídio! Defende pra suicídio! 15 segundos! Defende pra suicídio! Olha lá! Boa, Marlão! É tu, Marlão! É tu, Marlão! É tu, Marlão! Ae! Ae! Boa! Eee! Boa! Ae! Obrigado.